Música Pra terminar essa festa, eu vim embora, deixei alguém Saí tocando viola pra estrada fora, como ninguém Quando cheguei na estação, que eu ia pegar o trem Ouvi uma voz me chamando, que que ia ir também Música Menina, tenha paciência, vorte pra casa, vá com seus pais Que eu sigo pra muito longe, eu pego o trem, vou pro Paraguai Eu levo você comigo, porque isso não se faz Adeus, morena, adeus, adeus para nunca mais Adeus, morena, adeus, adeus para nunca mais Música